Os nossos segredos Daquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Nós vivemos nós dois Arca de Noé Amor É o final da odisseia terrestre Sou Adão e você será Bora, bora Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última sonave Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça Teu espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo E me dá A força pra viver